Eu sou a Peppa. Esse é o meu irmãozinho, George. Essa é a minha mamãe. E esse é o meu papai. Peppa Pig. A peixinha Gold. É uma linda manhã de sol. Papai Pig vai de carro para o trabalho. Café da manhã, Gold. Mamãe Pig está alimentando a peixinha Gold. Mamãe, a Gold não está comendo. Será que ela não está muito bem? Vou ligar para a doutora Hamster. Doutora Hamster, veterinária falando. Olá, doutora Hamster. A peixinha Gold não está comendo. E ela parece triste. Ah, então é melhor você trazer a Gold para que eu possa ver. Ah, o papai levou o carro. Como vamos até a veterinária? Podemos pegar o ônibus. Ah, que bom! Essa é a parada de ônibus. Aqui diz que o próximo ônibus passa às 10 horas. E que horas são? 10 horas. Pim, pim. Pim, pim. Quantas passagens? Uma para a mamãe e duas para pequeninos. E uma para o peixe, por favor. O peixe vai de graça. Segura e firme. Senhor Touro está esperando pelo ônibus. Uma passagem para a loja de música, por favor. Olá, Senhor Touro. Vamos levar a Gold à veterinária. Ah, puxa! Está se sentindo mal, Gold? Ela não fala. Ela é um peixe. É claro! Será que ela gostaria de ouvir uma música na minha tuba? Que som engraçado. É por isso que estou indo à loja de música, para consertá-la. Senhora Ovelha, Senhora Gato, Senhor Zebra e Madame Gazela entraram no ônibus. Quatro passagens para o supermercado, por favor. Olá, Madame Gazela. Nós estamos indo levar a Gold até a veterinária. Oh, a Gold não está bem? Eu acho que ela gostou de você. A roda do ônibus roda, 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 roda. A roda do ônibus roda, roda, pela cidade. Supermercado. Tchau! Loja de música. Tchau! Última parada veterinária. A veterinária ajuda o bichinho doente a melhorar. Oh, então essa é a triste peixinha que não quer comer. Sim, olha isso. Gold comeu a comida. Ah, ela não comeu em casa. Será que a Gold estava aborrecida em casa? A interessante viagem deve ter animado ela. Ah! Você tem uma peixinha saudável e feliz. Ela é adorável. Obrigada, doutora Hamster. A mamãe, a Peppa e o George vão para casa no ônibus. O Sr. Tomo vai para casa com a sua tuba consertada. Está novinha em folha. Madame Gazela e seus amigos vão para casa com suas compras. Vejo que a peixinha Gold está feliz de novo. Sim, foi o passeio de ônibus que fez ela melhorar. O peixe no aquário roda, 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 roda. O peixe no aquário roda, roda, roda pela cidade. Olá, onde vocês foram? Nós levamos a Gold na veterinária. E agora ela está melhor. Ah, puxa. A Gold está com tosse. Acho que devemos levar a Gold amanhã de novo à veterinária. Eu posso levar vocês de carro. Não, papai. Nós queremos ir de ônibus. É, legal. Tudo bem. Nós vamos de ônibus. Viva! Todos gostam de passear de ônibus. Em especial...